Música No livro, o jurista faz uma análise pontual dos artigos da lei 10.406 de 2002 e destaca os meios extrajudiciais de solução de conflitos em várias legislações no novo CPC. A grande maioria das obras que envolvem o Código Civil, ela é dividida capítulo por capítulo e cada autor analisa capítulo por capítulo. E esse, na verdade, eu analisei o Código Civil inteiro, então trazendo a interpretação dos artigos da parte geral, por exemplo, a parte especial e assim por diante. A parte final transitória e fazendo esse arcabouço jurídico, fazendo essa análise do todo do direito civil. O lançamento do livro contou com a presença de alguns ministros do Superior Tribunal de Justiça. Eles destacaram a análise da obra como uma forma de manter o diálogo entre a sociedade e o poder judiciário. Sempre digo que as ideias não são como metais que se fundem. E nessa troca de ideias é que a gente pode aperfeiçoar e caminhar em busca de uma prestação jurisdicional rápida, transparente. Mais uma ferramenta que poderá nos auxiliar, nós especialmente no exercício da jurisdição, a enfrentar o nosso trabalho diário. Luiz Fernando do Vale é bacharel, mestre e doutor em Direito pela Universidade Católica de São Paulo, com curso de extensão pela Universidade da Pensilvânia. Além disso, é professor de Direito Civil. O autor já escreveu outras obras com o tema, que também foram autografadas. O autor já escreveu outras obras com o tema, que também foram autografadas.